Vamos falar aqui com o Ebert Dett. Ebert, hoje vocês estão dando continuidade. Esse aqui é o edital para distribuição de ovos, para criação, também produção de ovos caipira. Eu queria que você falasse qual a relevância desse projeto e por que a Secretaria criou ele, né? Esse projeto é de alta importância para o município perdiado. Porque nós buscamos, e com a doação dessas frangas, que nós já estamos no segundo lote, aumentar a produção de ovos na nossa cidade, porque o déficit é muito grande. E paralelamente a isso, consequentemente, vai aumentar a cadeia produtiva e a quem ser comunhito que os ovos futuramente, os que nós estamos distribuindo hoje, serão comercializados e já estamos colhendo ovos do primeiro lote, já estão sendo disponibilizados nos mercados, na feira, inclusive na feirinha da gente. A própria Secretaria, ela absorve essa produção? Ou as pessoas podem vender livremente a sua produção? Podem, livremente. A gente só quer um controle sanitário da qualidade dos ovos e com o acompanhamento dos nossos técnicos engenheiros que realizaram o projeto junto com a nossa secretária Luciana e o nosso prefeito Fábio Gentil. Nessa etapa, quantas famílias vão ser beneficiadas aí? Mais de 20? Com esse segundo lote, nós já chegamos a contemplar 100 famílias. É uma maravilha. Geralmente, quer dizer que a nossa região, de fato, produz poucos ovos? Poucos ovos. A gente tem pouca produção, compra mais de fora, é isso? Isso. Na realidade, a maioria dos ovos são ovos de outras cidades. E com esse projeto, nós estamos tentando criar uma cadeia para o objetivo de Caxias e futuramente uma agroindústria do setor de frangos e derivados. Também.